Um brasileiro foi preso em Kiev, capital da Ucrânia, suspeito de terrorismo. Rafael Marques Luzvarg foi preso assim que desembarcou no aeroporto. As imagens gravadas pela polícia mostram que ele foi algemado enquanto os pertences eram revistados. O Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que Rafael mantinha conversas com grupos terroristas e que há dois anos lutou no leste do país, ao lado de separatistas apoiados pela Rússia.